PANORAMA, APOIO CULTURAL, PANRISUL, O GRANDE BANCO DO SUL, E CELULOSE RIOGRANDENSE. Olá, boa noite. A justiça tarda, mas não falha. O panorama de hoje põe à prova a antiga máxima sobre o funcionamento do poder responsável por garantir a igualdade de todos diante da lei. A morosidade dos processos e os intermináveis caminhos da burocracia. O excesso de recursos e as manobras para prorrogar sentenças. A cultura da judicialização que ajuda a abarrotar os tribunais. O exemplo das câmaras de conciliação para agilizar acordos e diminuir a demanda dos juízes. Veja também, prefeitos gaúchos reunidos na capital defendem mais autonomia financeira dos municípios. Justiça Federal promove mutirão para prestar assistência jurídica gratuita a refugiados e imigrantes em Porto Alegre. E ainda, em Erechim, um lugar para entrar em contato com a natureza, descansar e desfrutar da boa culinária italiana. Antes tarde do que mais tarde. A máxima do Barão de Itararé nem sempre pode ser aplicada à nossa justiça. A morosidade é tão grande que às vezes a sentença não chega. Um problema que tem várias explicações. Uma delas é o incrível volume de processos nos tribunais. No final do ano passado, eram quase 3 milhões. Em média, um caso para cada quatro habitantes aqui do Estado. Pois é, parece que o gaúcho gosta mesmo de levar as suas peleias para a justiça. Uma justiça abarrotada. O volume de processos impressiona. Somente no ano passado, 1 milhão e 600 mil novos casos chegaram à justiça do Estado. São muitas as razões que levam a esse cenário. Entre elas, o sistema recursal que permite a revisão das decisões e o acesso mais fácil à justiça, que faz com que a população busque direitos básicos não fornecidos pelo Estado por meio da judicialização. Mas não apenas isso. Tudo que está ocorrendo hoje, se eu fosse resumir, eu diria que o judiciário não se estruturou. Ele simplesmente está trabalhando com o que tinha 10, 15, 20 anos atrás. Nós temos no Brasil uma sociedade com hiperregulação. Nós temos mais de um milhão de leis. Algumas são temporárias, como leis orçamentárias, enfim. Mas qualquer assunto que você imaginar da vida brasileira tem uma lei dizendo como deve ser feita e uma lei alterando aquela lei e outra lei alterando, etc. Bom, este é um ponto fundamental. O segundo ponto é a questão da gratuidade judiciária que ficou larga demais. Uma ideia muito bem intencionada, muito bem feita de facilitar bastante o acesso às pessoas mais carentes. Mas se abriu espaço para um tipo de processo aventureiro. Para o presidente da Ordem dos Advogados, Gaúcha, a lentidão tem pacto direto para a sociedade que fica sem resposta às demandas e para os profissionais. A advocacia é duramente castigada com isso. Há colegas que estão perdendo o poder aquisitivo porque dependem da decisão do magistrado para que possa conseguir receber os seus honorários. E a demora atinge a advocacia. Em 2015, ano do último levantamento do Conselho Nacional de Justiça, o Rio Grande do Sul ocupava o segundo lugar na lista dos estados com o maior número de novos processos por 100 mil habitantes. De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado, para dar conta do volume de tanto trabalho, seriam necessários mais recursos e profissionais. Nós temos um déficit hoje por volta de 200 magistrados no Rio Grande do Sul, um déficit alto, nós temos 600 e poucos magistrados trabalhando no primeiro grau, nos faltam uns 200 e por volta de 2 mil servidores. Os processos eletrônicos, ainda não implantados de forma integral, agilizam a tramitação, mas não diminuem o número de ações. Ainda assim, em 2016, o Judiciário encerrou cerca de 130 mil processos a mais em relação à abertura de novos. E para falar sobre a nossa justiça, nós estamos recebendo aqui no estúdio o Diógenes Ribeiro, que é professor da Universidade La Salle e é magistrado do Tribunal do Rio Grande do Sul. Boa noite, bem-vindo ao Panorama. Boa noite, é uma satisfação estar aqui. Muito obrigada. Lembrando que o pessoal de casa também pode participar com a gente através das nossas redes sociais. Bom, a gente viu ali, né, que alguns problemas apontados aí para essa amorosidade da nossa justiça. Quais outros, além desse número de leis, né, de um milhão de leis que a gente tem e além desse fácil acesso aí, quais outros a senhora apontaria? Existe uma multiplicidade de fatores, né, Fernanda? A justiça, o Poder Judiciário, toda a história cultural da humanidade, ele sempre foi um pouco demorado para resolver os casos. Principalmente, não se deve esquecer que sempre existe um advogado de um lado e um advogado do outro lado. Por exemplo, nas demandas em que está presente o Estado, né, seja o Estado do Rio Grande do Sul, município, União, é sempre exigido que sejam esgotados os recursos legais à disposição das partes. Então, isso também é um fator de demora na tramitação dos processos e na solução final. E, então, atualmente existem outros fatores, assim, um deles, por exemplo, que eu reputo muito importante, é que a partir da Constituição de 1988, passou a haver uma conscientização dos direitos, pela cidadania em geral, de forma mais acentuada. E essa conscientização dos direitos fez ocorrer uma elevação intensa no número de ações em tramitação no Judiciário. E isso cada vez se acentua mais, né? Há um ou dois anos, mais ou menos, nós atingimos o número de 100 milhões de ações tramitando no Judiciário no Brasil. Sim. Sendo que existem 15 mil, 16, 17 mil juízes, 15 mil juízes estaduais e mais 1.500 juízes federais no Brasil inteiro. Esse número de 15 mil, 16 mil juízes no Brasil inteiro para enfrentar uma demanda dessas de 100 milhões de ações... Não dá conta, né? É um número pequeno. E esse número aí de um milhão de leis, o senhor acha que acaba atrapalhando, de repente? Eu não sei se eu vou concordar muito com o meu colega, o desembargador Túlio, porque as leis, elas muitas vezes são necessárias justamente para tornar mais fácil a solução de um determinado litígio. Então, nós temos um déficit de leis, digamos assim. Agora, o ano passado, em junho do ano passado, foi editada a lei que finalmente regulamentou o mandado de injunção, que é um instituto, o mandado de injunção, que é um instituto que foi instituído no Brasil em 1988 justamente para possibilitar o acesso do cidadão à justiça quando não houvesse uma lei regulamentada ou um direito constitucional não regulamentado. Então, quer dizer, um direito tem de ser regulamentado por lei, mas naqueles casos em que existe um direito constitucional não regulamentado, então o cidadão tinha possibilidade de ingressar com o mandado de injunção para que o judiciário concedesse aquela regulamentação, o exercício daquele direito. E somente no ano passado, quer dizer, passados 28 anos da Constituição, é que foi editada essa lei 3.300 do mandado de injunção. E no decorrer desse período todo, houve intensa polêmica doutrinária e mesmo jurisprudencial com avanços e retrocessos sobre como deveria ser efetivado e implementado o mandado de injunção. Isso é só um exemplo. Sim, tem outras coisas acontecendo aí ao mesmo tempo. A gente volta a conversar aí no próximo bloco quando nós vamos ver alternativas possíveis para as demandas do judiciário. Bom, mas antes disso a gente mostra o mutirão da Justiça Federal que até amanhã vai oferecer assistência jurídica a imigrantes e refugiados. Quem traz as informações ao vivo é a repórter Dalva Bavaresco que está por lá. Boa noite, Dalva. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todo mundo que está aí em casa acompanhando o Panorama. Eu estou aqui na sede da Justiça Federal de Porto Alegre onde aconteceu hoje um mutirão de atendimento jurídico gratuito, assistência jurídica a imigrantes e refugiados. A gente até pode ver aqui do meu lado esquerdo que tem uma equipe de atendimento, alguns estudantes da URGS, pessoas ligadas a um núcleo que faz o acolhimento de imigrantes e refugiados. Estavam até agora atendendo o mutirão que terminou às 7 horas, mas continua amanhã. Por isso a gente está aqui para conversar ao vivo com a juíza federal Daniela Toqueto Cavalheiro que fala mais sobre esse mutirão. Ela que é diretora do Foro da Justiça Federal aqui no Rio Grande do Sul. Boa noite, juíza. Boa noite. E o objetivo, então, desse mutirão? Nós temos um projeto aqui na Justiça Federal que se chama Direitos Humanos, uma questão de justiça, aborda várias questões. E essa vez a gente achou interessante acolher essa questão dos refugiados, um tema muito atual. E que, na verdade, a gente precisa dar uma resposta para essa população que está chegando ao Brasil. Como a Justiça Federal processa temas de naturalização e também questões que envolvam esses refugiados, a gente, com as universidades parceiras URGS e PUC, montou esse mutirão de atendimento hoje e amanhã, amanhã das 16 às 19 horas. Convidamos todos que têm interesse. Prestado atendimento psicológico, psicossocial e assistência jurídica. E quais são os pedidos mais frequentes que chegam até a Justiça Federal envolvendo imigrantes e refugiados? Imigrantes, na verdade, a naturalização, que é a Justiça Federal que processa. Para que eles tenham uma carteira de identidade de estrangeiro, depois se tornam nacionais, brasileiros, e então a gente acolhe esses pedidos. Na questão dos refugiados, ainda há uma judicialização mais diagonal, no sentido de precisão de documentos, documentos que têm que ser expedidos gratuitamente. Às vezes precisam conseguir ingresso em alguma universidade, que eles até conseguem, mas falta uma parte de documentação ou até de se discute a questão das cotas, se se aplicam ou não para estrangeiros, essas questões. E quem quiser participar, então, amanhã continua. Estão todos convidados. A Justiça Federal está de portas abertas. Para os que não são refugiados, não se incluem nesse público, nós temos no nosso memorial aqui uma exposição que vai até dia 8 de agosto sobre os refugiados. Convidamos toda a sociedade para vir conhecer. Está certo. No próximo bloco, então, a gente volta com mais informações sobre essa questão dos imigrantes e refugiados, como é feito o atendimento e o acolhimento aqui em Porto Alegre, principais dificuldades e desafios. Voltamos logo mais, então, Fernanda, e com você. Ok, obrigada, Dalva. Até daqui a pouco, então. E vamos agora a um resumo de notícias desta quarta-feira, dia em que a Polícia Rodoviária Federal anunciou uma restrição nos serviços que presta nas estradas devido à falta de recursos. Confira. A partir de amanhã, a Polícia Rodoviária Federal vai suspender a escolta de cargas, o policiamento e o resgate aéreo nas estradas que fiscaliza. Isso porque terá limites para a compra de combustível. A corporação busca a recomposição orçamentária junto ao Ministério do Planejamento. Os funcionários públicos do município de Cachoeirinha, na região metropolitana da capital, vão fazer uma vigília amanhã em frente à Prefeitura. O motivo é o parcelamento dos salários, que atinge 70% da categoria. Nesta quarta-feira, os servidores receberam até mil reais. Quem ganha mais do que isso deve receber o restante do salário a partir da semana que vem. A administração da cidade alega falta de receita para cumprir o compromisso em dia. E o Foro Central de Porto Alegre deu prazo de cinco dias para que o grupo Lanceiros Negros saia do prédio do antigo Hotel Açores, ocupado ontem no centro da capital. O prazo começa a contar a partir da intimação. Se descumprido, pode ser autorizada a reintegração de posse. Segundo a justiça, a proprietária do imóvel comprovou que o prédio está à venda e com manutenção em dia. No mês passado, as famílias do Lanceiros Negros foram retiradas pela polícia de outro prédio no centro da capital, onde moravam há um ano e meio. E você vai ver agora as imagens impressionantes de um resgate no Cânion do Monte Negro, em São José dos Ausentes. Uma brincadeira no ponto mais alto do estado, quase acabou em tragédia. Foi necessária a ajuda do helicóptero do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina para integrantes da Corporação Gaúcha resgatarem uma jovem turista catarinense de 26 anos que despencou do despenhadeiro e ficou presa entre os arbustos. O pico Monte Negro tem mais de 1.400 metros de altura. A equipe de resgate levou cerca de meia hora para localizar a vítima e mais uma hora para chegar até ela, que permaneceu consciente durante todo o tempo. A jovem mora em Florianópolis e visitava parentes na região quando sentiu tonturas e caiu no Cânion. Por sorte, ela sofreu apenas ferimentos leves e passa bem. A sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no Panorama, né? Você sabe. Mande o seu comentário ou pergunta para um dos contatos que estão aparecendo aí na sua tela e participe com a gente. Ainda nesta edição, conheça uma vila onde você pode aproveitar a natureza e o melhor da culinária italiana no norte do estado. E a importância dos centros de mediação e dos juizados especiais para ajudar a diminuir a demanda dos tribunais. É daqui a pouco. O Panorama está de volta para falar de um ramo célere da justiça. O Juizado Civil Especial, chamado antigamente de Pequenas Causas, permite, por exemplo, que consumidores e comércio resolvam um impasse em pouco tempo. Em média, duas audiências são suficientes para solucionar um problema. A Luciana foi ao Juizado Especial Cível por causa de uma situação que se arrasta há cinco meses. A geladeira que ela comprou com esforço, exatamente porque prometia nunca precisar ser descongelada, só funcionou por dez meses. A assistência técnica não resolveu o problema na garantia e quer cobrar para consertar o eletrodoméstico. Com a audiência marcada e sem geladeira, ela espera conversar com o prestador de serviços e o fabricante frente a frente. Infelizmente, é a forma, na minha situação, que teve para resolver. Eles vão ter que assumir a responsabilidade deles. Aqui no Foro Central de Porto Alegre, funcionam quatro dos dez Juizados Especiais Cíveis da capital. Eles estão presentes em todas as comarcas da Justiça. E a característica principal é a rapidez. Um processo regular leva dois meses com a média de duas audiências até a sentença final. É que, além de ser direcionado para causas menos complexas de até 40 salários mínimos, os juízes de direito se multiplicam pelo auxílio de juízes leigos e conciliadores. Isso faz com que os processos no Juizado Especial Cível, especialmente aqui na capital, eles tenham uma tramitação muito rápida, muito séria. Nós sempre tentamos que as partes entrem em um ajuste para que não haja uma diminuição da litigiosidade existente. A Liane contratou um serviço de telefonia móvel com valor fixo por 12 meses, mas a operadora dobrou o custo depois de seis. Ela tentou, e muito, resolver diretamente, mas só conseguiu no Juizado. Sem advogado, porque a causa era menor do que 20 salários mínimos com todas as contas e registros de 30 protocolos em mãos e duas audiências. Eu até esperava que ia levar mais tempo o atendimento, mas não foi. Fui super bem atendida, rapidamente foi feita a petição para mim quando eu cheguei ali no Jeque. E já saí com a audiência marcada. Em três meses, no total, eu resolvi a situação que eu acho que com a operadora diretamente eu não teria sucesso. estes espaços na justiça gaúcha nasceram na década de 80, chamados de Juizados de Pequenas Causas. Uma lei de 1995 estendeu os juizados especiais para todo o Brasil. A credibilidade está na rapidez do acordo entre as partes ou na sentença e todo o processo validado pelo juiz de direito titular de cada juizado. Toda decisão é uma decisão do juiz de direito. mesmo que tenha sido uma sugestão do juiz leigo, mas o julgamento é do juiz de direito e que fica responsável por tudo. Bom, aqui no estúdio nós continuamos conversando com o professor da Universidade La Salle e magistrado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Diógenes Ribeiro. Bom, a gente viu ali o juizado especial cível que é muito importante para desafogar um pouco a justiça, mas muita gente nem sabe que é uma alternativa. Pois é, o juizado de pequenas causas ele nasceu em 1984 formalmente numa lei 7.244 e depois em 1995 com a lei 9.099. Esse, o juizado que era chamado de pequenas causas e atualmente é juizado especial cível, posteriormente também passou para a justiça federal, onde funciona também o juizado especial da justiça federal e eles são responsáveis, todos esses juizados, esse sistema do juizado especial cível por várias inovações muito importantes no judiciário. Uma delas, digamos assim, é para trazer para o judiciário um número incontável, assim, de demandas, de conflitos que ficavam alheios ao judiciário. Então eram causas, por exemplo, de 200, 300, 400 reais que para algumas pessoas faz muita diferença, que elas não ingressavam em juízo por quê? Em razão dos custos, que precisaria contratar advogado, uma série de problemas e entraves burocráticos que eram exigidos. Esse número fantástico de causas que ficavam alheios ao sistema judicial, então passaram a vir para o judiciário e de uma forma menos burocrática. Tanto que existem vários princípios que são observados no judiciário especial da conciliação, em que os juízes são auxiliados pelos conciliadores, também depois na instrução e no parecer, assim, sugestão de decisão dos juízes leigos e vai para os juízes posteriormente, depois vão para turmas recursais, o número de recursos também é bem menor, só cabe um recurso que é para as turmas recursais. Então, esse sistema do judiciário especial cível fez com que as pessoas, a cidadania em geral tivesse multiplicado, assim, geometricamente as possibilidades de acesso à justiça, de acesso ao judiciário. Essa foi uma inovação fantástica no judiciário brasileiro em prol da cidadania. O senhor citou aí que cabe apenas um recurso no que é nas causas. Nós temos aí uma justiça que permite uma quantidade considerável de recursos, não é? Sim, a justiça comum é... Sim. O senhor acredita que isso também acabe prejudicando aí que alguns processos cheguem ao final de uma maneira mais rápida? É, o número elevado de recursos que existe no Brasil é uma causa muito importante, assim, de morosidade do judiciário. diversas leis mais recentes procuram fazer com que haja uma certa limitação, sem prejudicar o devido processo legal, contraditório, os direitos das partes que estão em jogo. Mas, por exemplo, o Código Novo de Processo Civil de 2015 impõe também a exigência de conciliações, também estabelece algumas limitações com relação a recursos, mas, de qualquer modo, quando se trata da justiça comum, existe uma amorosidade muito grande. Como é que o senhor avalia, então, a questão da condenação em segunda instância e que também pode acelerar o processo ou diminuir a amorosidade? É, na área criminal, daí, eu diria, assim, que essa solução dada pelo Supremo Tribunal Federal, para mim, no meu entendimento, ela não é uma solução constitucionalmente adequada. Embora, em muitas circunstâncias, ela se mostre muito correta. Eu acho que haveria outras soluções que poderiam dar o mesmo efeito pretendido pelo Supremo Tribunal Federal, sem que houvesse, assim, uma afronta, digamos assim, ao preceito constitucional lá, do artigo 5º, que estabelece que somente pode executar uma sentença quando houver o trânsito em julgado da condenação, quer dizer, quando não houver mais possibilidade de recursos. Então, em algumas situações, é verdadeiramente chocante, assim, e nisso tem razão esse entendimento, por exemplo, quando um réu é confesso no homicídio, no tribunal do júri, é confesso, é condenado, que nem aconteceu com aquele caso famoso lá da jornalista em São Paulo, que demorou mais de 10 anos para começar a cumprir pena. Então, isso aí é muito chocante. Então, para essas situações, eu acho que a legislação e a própria Constituição, ela poderia, a legislação, principalmente, poderia sofrer alguma alteração no sentido de que fosse, não fosse tão chocante assim, que houvesse a possibilidade de cumprir, mas não de modo automático em todos os casos como está sendo pretendido atualmente. Até porque nós não temos nem estabelecimentos prisionais suficientes. Outra questão também. Isso é muito grave no Brasil, muito grave essa situação. Bom, a gente faz uma pequena pausa aqui agora no nosso papo para a gente ver falar sobre o Centro de Referência em Mediação e Conciliação da Defensoria Pública do Estado, inaugurado hoje na capital. A cada mês, são abertas mais de 1.200 ações envolvendo o direito de família. São casos como guarda de filho, pensão, divórcio, enfim, diversas questões que poderiam ser resolvidas por meio de conciliação. O espaço conta com seis salas de mediação e um auditório. Aqui, as famílias vão passar por uma oficina de parentalidade que busca auxiliar a comunicação entre os familiares e esclarecer sobre direitos e deveres previstos na legislação. Depois, os participantes podem optar por ajuizar uma ação ou tentar resolver o problema através de mediação. Segundo a coordenadora do Centro de Referência, a meta é reduzir em 15% o número de ações até 2021. Nós compreendemos que as famílias precisam ter mais diálogo do que litígio e esse é um espaço adequado para que as famílias possam voltar a conversar e encontrar a solução para os seus problemas. Na sua família, a origem de tantas questões que depois se repercutem no social. Serão atendidas famílias com renda de até três salários mínimos ou de até cinco quando estão envolvidas crianças, adolescentes ou idosos. O encaminhamento é feito pela Defensoria Pública, mas também é possível procurar diretamente o centro no prédio do IP em Porto Alegre. Pois é, é uma medida importante aí, né, professor? Sim, sem dúvida. Todos esses instrumentos que são colocados à disposição dos cidadãos para resolver seus conflitos, seus problemas, é extremamente importante. E de uma maneira geral, como é que a senhora avalia hoje o momento da justiça? A senhora acha que assim como a política a justiça talvez esteja desacreditada pelo brasileiro ou a gente pode dizer que ela é cega mesmo e abrange aí todos os cidadãos? Isso é uma pergunta muito difícil de responder, né? Acho que muita gente não conseguiu responder até agora, mas o que eu diria é que a justiça deve ser cega, né? Deveria ser cega e deve ser cega no sentido de ser igualitária, ser imparcial e para isso existem inúmeras garantias que são postas à disposição do magistrado, né? Para que ele possibilite uma justiça verdadeiramente imparcial. Quanto a atingir todas as pessoas, eu acho que existe muitas dificuldades, né? Mas isso não deve ser atribuído apenas ao poder judiciário, né? Existem muitas políticas públicas que devem ser implementadas pelo poder executivo, os direitos sociais também, né? Essa questão da judicialização é que existem muitos direitos sociais que não são implementados pelos outros poderes e aí os cidadãos buscam o judiciário na questão do direito à saúde, né? inúmeros aspectos dessa natureza e aí as partes acabam buscando a tutela do judiciário para atender aquela reivindicação. Então, rigorosamente seria assim, não se pode atribuir apenas ao judiciário essa ausência, digamos assim, de justiça. Ok, muito obrigada professor Diógenes Ribeiro pela sua participação aqui no Panorama. Eu que agradeço e fiquei muito satisfeito com poder estar aqui. Nós também, muito obrigada, boa noite. E agora a gente faz mais um contato com a Dalva Bavaresco que está na Justiça Federal e volta a falar sobre o mutirão de assistência jurídica para imigrantes e refugiados. É contigo Dalva. Estamos de volta, Fernanda, falando aqui da sede da Justiça Federal no Rio Grande do Sul mais uma vez e o assunto do programa hoje é justamente a questão da morosidade da justiça, né? Pois esse mutirão promovido hoje voltado para imigrantes e refugiados prestando assistência jurídica gratuita também tem essa vantagem, né? De agilizar um pouco o processo, evitar que alguns processos se arrastem, facilitar a resolução de problemas. E algumas das pessoas que participaram desse mutirão são esses voluntários aqui que participam do grupo de assessoria a imigrantes e refugiados da URGS, a PUC também estava presente e um dos integrantes é angolano, que é o caso do Marcelino que está aqui ao meu lado conhece bem as dificuldades de quem mora no Brasil como estrangeiro. Entre elas, Marcelino, quais a gente pode citar, quais as principais dificuldades de se viver no Brasil como estrangeiro? Você que está aqui na condição de estudante na URGS, né? Boa noite. Boa noite. Então, eu acho que a primeira coisa é a adaptação cultural, né? A pessoa vem de outro país rebanhado com uma cultura completamente diferenciada e quando chega se depara, se confronta com uma cultura, uma forma de viver diferenciada. Então, essa questão e também tem a questão linguística, né? Que eu como angolano tive esses problemas, né? Do sotaque, dos significados que vão ganhando aqui no Brasil e algumas questões também a acesso a informações, né? Porque ele vem para cá e não tem informações para tratar certos documentos, para ter acesso certas questões e essas questões também. Então, o Gael também tem esse papel de tentar auxiliar da informação e acompanhar com esse trabalho. E você também sente que existe bastante preconceito com estrangeiro? Sim, com certeza existe, né? Para mim, como angolano, eu acho que o preconceito, além de ser negro, tem uma questão mais do lugar onde você vem. Tu não é só negro, tu és africano, né? Então, o lugar é uma questão um pouquinho pejorativa e acaba por, você acaba, por exemplo, quando eu vim no Brasil eu percebi que o Brasil não conhece Angola. Ou seja, o conhecimento que tem de Angola é um conhecimento muito desequilibrado, Não tem o conhecimento do céu todo. Então, você acaba por perceber, nossa, nós conhecemos tão bem o Brasil, mas o Brasil não conhece, né? Então, quando conhece é aquele conhecimento meio nublada, não completa, né? Então, é essa questão. E por que você resolveu entrar no Gaire? Então, eu resolvi entrar no Gaire porque, como estrangeiro, eu conheço algumas dificuldades, estou dentro desse espaço também, eu convivo com muitos imigrantes, e eu também, em algum momento, já fui auxiliado por um grupo de assessoria de imigrantes, né? Então, eu queria também poder compartilhar isso. E eu também achei que tem uma coisa da identidade, que eles podiam se sentir também bem, porque eu queria que eles representam também. Perfeito. Só para a gente encerrar, então, vamos explicar como é que funciona o Gaire, quais são as atribuições do grupo. Então, o nosso grupo, ele atua de forma multiprofissional, né? É composto por estudantes e profissionais do direito, da psicologia, serviço social e outros cursos, e a gente dá auxílio, então, para os imigrantes, né? De uma forma integrada com questões diversas, né? Como questão de documentos, questão de reunião familiar e questões trabalhistas. Reunião familiar, que é também uma demanda recorrente. Principais desafios, rapidamente, Bibiana? Acho que, como o Marcelino falou, um dos principais desafios é a língua, porque eles chegam aqui muitas vezes falando uma língua completamente diferente do português, né? Além do que ele disse do racismo, a xenofobia, a islamofobia, e acho que a barreira cultural, assim, a dificuldade de eles, de a sociedade brasileira inserir essas pessoas na nossa cultura, assim, né? Perfeito. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. Era isso, então. Lembrando que amanhã tem mais mutirão para imigrantes e refugiados das quatro da tarde até as sete da noite aqui na sede da Justiça Federal, que fica perto do Parque Harmonia, centro de Porto Alegre. Com você no estúdio, Fernanda, até amanhã. Obrigada, Dalva, até amanhã. Estudo da FEE aponta redução de empregos no agronegócio e foi aprovado hoje pela Assembleia Legislativa, projeto que aumenta a concessão de incentivos fiscais a empresas do setor automotivo. A votação de outros oito projetos segue amanhã a partir das dez horas. Veja em mais um resumo de notícias. Projeto aprovado altera o Fundo PEM e aumenta os incentivos fiscais para os setores automotivo e de implementos rodoviários. A proposta prevê também a criação do Programa de Harmonização do Desenvolvimento Industrial do Rio Grande do Sul. Com isso, serão beneficiadas a atualização tecnológica das indústrias instaladas no Estado e a cadeia produtiva. Pelo segundo mês consecutivo, houve redução de empregos no setor do agronegócio. Conforme pesquisa da Fundação de Economia e Estatística, o saldo no ano equivale ao de 2016. O mês de maio registrou saldo negativo de empregos formais do agronegócio gaúcho. O número de admissões foi de 10.527, inferior ao de 1.527, desligamentos, que foi de 17.471. Ou seja, foram perdidos 6.944 postos de trabalho com carteira assinada. E a sessão da Câmara de Vereadores de Porto Alegre foi encerrada há pouco por causa de uma confusão no acesso às galerias. Um professor foi preso, segundo o Sindicato dos Municipários. A Câmara começou hoje a votação da contribuição previdenciária dos servidores da capital. A sessão já tinha sido interrompida ao longo da tarde. Uma pessoa foi agredida durante um dos incidentes. O plenário da Câmara chegou a ser ocupado pelos servidores e a Guarda Municipal foi chamada para negociar a saída dos funcionários públicos. O projeto, que eleva a contribuição dos servidores à Previdência Municipal de 11% para 14% é contestada pelo Simpa. Mas com a aprovação do aumento, a Prefeitura espera aumentar em 30 milhões de reais a arrecadação anual. Você vai ver agora imagens divulgadas pelo Ministério da Defesa das obras da Estação Antártica Comandante Ferraz, base do Brasil lá no continente gelado. Uma empresa gaúcha fornece todo o sistema de aquecimento para o local. A base Antártica brasileira sofreu um incêndio em 2012 e agora uma nova estrutura está sendo construída com entrega prevista para 2018. A empresa Jacomet da Serra está fornecendo os aquecedores que serão usados. Nos últimos meses já foram encaminhados os radiadores e a tubulação para o sistema de calefação que está sendo montado na China. Na década de 90, a empresa já havia fornecido os equipamentos para o aquecimento da base anterior. A reconstrução da Estação Antártica Comandante Ferraz é considerada de grande importância estratégica para a defesa e ciência brasileiras. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã no Estado. E ainda, a tradição gastronômica italiana é destaque em vila turística construída no interior de Erechim. É daqui a pouco. Estamos de volta para conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira aqui no Estado. Vai ser mais um dia fresquinho pela manhã e com temperaturas mais altas à tarde. Vamos conferir então o nosso mapa. O sol brilha forte na maior parte do Estado. Apenas nessa faixa que vai do sul e pega também a fronteira com o Uruguai é que ele aparece entre poucas nuvens. Vamos ver as temperaturas então. Lá em Pelotas, mínima de 14, alta, né, para uma manhã de inverno, e máxima de 22. Em Santo Ângelo, os termômetros ficam entre 12 e 21 graus. E aqui na capital, o dia começa com 10, mas terá mais uma tarde quente podendo chegar aos 24. E começou nesta manhã em Porto Alegre o Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul. Os debates dessa edição se concentram na defesa de mais autonomia e maior transferência de recursos da União para as prefeituras. O Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul aborda a autonomia das cidades e defende o aumento de transferência de recursos da União para os municípios. O evento também marca a mudança na direção da FAMURS. O novo presidente da entidade é o prefeito de Rio dos Índios, Salmo Dias, que assume o posto amanhã. O tema da 37ª edição do evento é Mais Brasil Menos Brasília. A saúde, a educação, o transporte escolar, todas as atividades do dia a dia é o prefeito que é procurado como portador da esperança da população. E os recursos se concentram basicamente em Brasília. Então, a nossa missão, o nosso trabalho como municipalista é inverter isso. É que nós tenhamos mais recursos nos municípios que nós podemos cuidar das pessoas como de fato cuidamos e com mais recursos é evidente que vamos cuidar cada vez melhor. O Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul prossegue até amanhã no Centro de Eventos do Plaza São Rafael. No encontro será apresentado o balanço das opiniões dos prefeitos colhidas no projeto RS 2030, que tem como propósito pensar uma agenda para o desenvolvimento do Estado nos próximos 13 anos. E se amanhã é dia de troca de comando na FAMURS, o presidente que deixa o cargo faz um balanço da gestão 2016-2017 aqui no Panorama. Luciano Pinto é o nosso entrevistado de hoje no quadro Fala Município. Ex-prefeito de Arroio do Sal por duas vezes, Luciano Pinto da Silva é hoje presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul. Mas na próxima quinta-feira ele encerra o mandato na FAMURS. Boa noite, presidente. Boa noite, Lisele. Tudo bem? Qual o balanço que o senhor faz da sua gestão? Eu vejo que o saldo é absolutamente positivo porque nós, desde que assumimos, passamos a fazer um trabalho muito forte na nossa entidade. Além de ter essa preocupação com o encerramento dos mandatos, também daqueles novos prefeitos que iriam assumir e que assumiram. Então, nesse sentido, nós trabalhamos para minimizar os problemas ocasionados pela crise econômica no país. Negociamos a folha de pagamentos das prefeituras com o Banrisul e isso foi um incremento para as prefeituras. E também, trabalhamos ainda em 2016 naquilo que entendíamos que era fundamental ali no encerramento é que era derrubada do veto em relação aos recursos da repatriação, mas, fundamentalmente, a liberação por que foi vetado por parte da presidente Dilma no que tange a multa da repatriação. Eram valores significativos para os municípios. E o governo acabou pagando esses recursos no final lá do ano. Então, isso foi importante e neste ano nós buscamos a aproximação com o Tribunal de Contas, estreitância das relações que é fundamental e o presidente Marco Peixoto está de parabéns por que ele conseguiu fazer essa leitura porque 94, 95% do que é apontado pelo Tribunal de Contas são questões absolutamente formais. Então, não vão passar a mão se alguém tiver alguma conduta, algum desvio de conduta. Não. Aí tem que realmente devolver recursos, tem que ser preso, inclusive. Mas não é o caso aqui dos prefeitos do Rio Grande do Sul, da sua grande maioria. O senhor colocou a questão da crise. Essa busca de recursos o senhor coloca como uma principal ação nessa gestão? Foi muito importante. A busca dos recursos da repatriação, do ISS, da venda da folha. São várias alternativas. Agora mesmo estamos assinando uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas para também buscar um dinheiro novo. Porque o governo federal, quando as prefeituras estão pagando suas folhas, e com o governo do estado também. O governo do estado tem em torno de 3 bilhões para receber. São recursos importantes que o governo federal acaba ficando com esses recursos, cobrando a maior no momento que é feito o pagamento da folha dos servidores, seja municipais ou estadual. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Mistério e revolta no bairro Promorar, em Cachoeira do Sul, na região central do estado. Os moradores amanheceram nesta quarta-feira com uma cena chocante. 30 animais mortos espalhados pelo bairro. A suspeita é de crime ambiental por envenenamento, como você confere agora na reportagem da TV Cachoeira. Uma cena lamentável aqui no bairro Promorar. Na manhã de hoje, aproximadamente 30 animais amanheceram nesta situação que vocês veem. Aqui não foram apenas cachorros, também alguns pássaros e gatos amanheceram mortos. A comunidade ainda não tem uma resposta ao porquê que isso aconteceu e quem é o responsável pela morte destes animais. autoridades policiais também já estão aqui no local para apurar o que motivou essa matança, essa verdadeira matança desses animais aqui no bairro Promorar. Não atacavam ninguém. Eles não... eram assim, ficavam na rua, mas não faziam mal a ninguém esses animais. Perdi uma cachorrinha e ela deixou quatro filhotinhos com dez dias de vida. É lamentável, né? Dona Josefa, a senhora perdeu três animais. Três animais de estimação. Era que nem uma criança. sargento, uma situação triste que comove as pessoas. A princípio, a gente vai fazer um registro em termos circunstanciados, esse é um crime ambiental, a gente vai verificar se tem alguma suspeita, alguma coisa assim, para a gente poder fazer esse registro. Duas da madrugada, mais ou menos, que eu vi esse movimento. O que aconteceu? Ela tinha um... vinha uma moto e ela apagou a moto numa certa altura aqui e veio e desceu com ela devagarinho aqui com ela apagada, e aí ela focou a moto, a luz da moto dentro do meu quarto, eu achei que estava roubando o carro, aí me levantei e saí e a moto desceu para cá, mas eu não vi quem era, eu não sei quem era. É um absurdo, porque está correndo risco as crianças pegarem, está cheio de linguiça com veneno espalhado pelo bairro, pode... já vimos gatos e passarinhos, inclusive um passarinho que bicou um veneno e já morreu, e isso é um crime muito grave, nós temos que encontrar o culpado e punir severamente, não deixar solto. Várias pessoas viram, inclusive alguém dessa casa, viram a moto circulando, foi uma moto, alguém de moto que passou circulando, fazendo bastante barulho e jogando veneno para os cachorros. Que louvor, né? Bom, mas agora o Panorama traz uma dica para quem gosta de estar em contato com a natureza, descansar e comer o que há de melhor na culinária italiana. É a Vila Trentin, o lugar é o resultado do sonho de uma família de descendentes italianos. Quem nos apresenta este destino turístico em Erechim, na região norte, é a UPF TV. Um espaço aconchegante, com ampla área de lazer e descanso, culinária tipicamente italiana. Serra Gaúcha? Não, estamos em Erechim, no norte do estado. Esta é a Vila Trentin, um espaço criado há pouco mais de um ano, com a proposta de resgatar as origens do povo italiano. A gente já trabalhava com turismo em Severino de Almeida. Aí, a minha filha crescendo junto com nós e percebendo que ela tinha interesse em dar continuidade nesse sonho, a gente resolveu procurar um lugar maior, mais centralizado, onde tivesse mais circulação de pessoas e vendemos lá e começamos tudo de novo aqui em Erechim. A vila levou dois anos para ser construída. São 50 mil metros de área dedicados exclusivamente à sustentabilidade e à preservação. A estrutura do local foi feita com madeira de demolição. Aqui, tem 25 casas que foram descartadas por outras pessoas. Os móveis também têm essa característica. é que nós somos a minha família Trentin, é descendente, a gente sempre foi muito apaixonado, como se diz, minha mãe, meu pai, eu, em seguida, minha filha, e foi aquilo que também a gente mais sabia e se identificava. Então, por isso a escolha. Mas o forte da vila é a culinária. A cantina Trentin oferece almoço, janta e o tradicional café colonial. É de dar água na boca todas essas delícias. Falta fôlego, só de olhar. E para quem quer passar alguns dias por aqui, também há oportunidade. A vila hoje oferece aos visitantes seis pousadas, todas elas com cama, aparelho de ar-condicionado, frigobar, telefone, wi-fi, TV, banheiro e uma vista impecável. Cada pousada abriga até dois adultos e duas crianças de até 10 anos. As refeições de terça a quinta saem por 35 reais por pessoa e de sexta a domingo por 39 reais. Almoços e jantas somente com reserva e para o café é só chegar. E você fica agora com o Debate TVE. Amanhã o Panorama está de volta às 7h15. Até lá e uma ótima noite para você. e uma ótima noite. Panorama Apoio Cultural PanriSul O Grande Banco do Sul e Celulose Rio Grandense